A gente fica direto, né? Bota casaco, tira casaco. Parece naquele filme, que vai pra rua, fica mais fresquinho aí. Tá frio onde você tá agora ou não? Tá friozinho, viu, Juliana? Eu tô com uma blusa ali preparada no carro, terminando o link, corro, já coloco ela ali pra ficar mais quentinha, viu? Agora, pra quem gosta desse climinha mais frio aí, pode aproveitar esses dias, porque a partir de sexta-feira as temperaturas devem esquentar, principalmente na parte da manhã. A gente tá em média aí, com essa temperatura mínima, entre 15 e 16 graus, mas a partir de sexta-feira deve chegar uma nebulosidade aí, que vai deixar as manhãs um pouco mais quentes, entre 18 e 19 graus. João Roberto tá aqui, vai mostrar pra gente esse céu da nossa capital agora, olha só, que tá bem limpo, sem nuvens aqui neste momento. E olha só, desde a semana passada, a gente levantava ali, né, com 15, 16 graus, como eu disse, temperaturas que vão começar a aumentar. À tarde, tem aquela situação, né, o termômetro praticamente dobra, chega aos 30 graus, fica um pouquinho mais quente, aí vai aquele efeito cebola, vai descascando ali mesmo, né? O alerta, por enquanto, é pra baixa umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo aí dos 15%. A gente tem, inclusive, uma entrevista com o gerente do CIMEGO, André Amorim, que vai falar pra gente aí sobre esses dias frios, quando é mesmo que esse frio chega de vez. Vamos ouvir. Olha só, enquanto... Nós tivemos uma passagem de frente fria, que não vão entrar aqui em estado, porque agora é o nosso período de estiagem, realmente, até meados de outubro. Podemos ter aí, nesse meio tempo, uma pancadinha de chuva, alguma coisa, mas não refresca. Nós precisamos, pra ficar aquela temperatura o dia inteiro frio, não começa frio e esquenta, nós ainda precisamos de uma massa de ar polar, que é continental, que é lá dentro e realmente toda a parte centro-sul do estado, e também pega todo o centro-oeste. Aí sim, nós teremos aí um frio. Estamos ainda com alguns prognósticos, de maio pra junho pode sim ocorrer, como ocorreu ano passado. Pois é, Juliana, friozinho mesmo, acabou de falar ali, lá pro final de maio, né, junho, aí sim a gente pode tirar com vontade o casaco do armário, né, por enquanto tá esse climinho gostoso aí, pra quem gosta, né, porque eu já vou correr ali, pegar minha blusa rapidinho, pra me esquentar aqui. E...